Oi e aí galera para vocês aí mais um vídeo aí provando vou provar esse aqui ó teve algum pessoal comentando então para eu trazer tá aqui ó a óleo de sabor coca-cola tá eu sei que a gente tá me perdido para trazer a coca-cola sabor óleo só que eu não achei ainda tá isso aqui ainda quem achou foi minha irmã não foi nem eu mas se eu conseguir achar a óleo a coca-cola sabor óleo eu vou trazer para vocês aí beleza nossa mas tá tudo quebrado esse aqui brincado mas ela tá aqui ó só o recheio dela é meio melecoso agora eu tinha que ter gosto de óleo não não mexeu um vermelho o meu melequento explode na boca eu acho que é para fazer simular o gás putz é gostoso saboroso não é é comestível dá para comer tranquilo é um negócio incomível é sabe parece que é um negócio que não se casa tem um com outro uma bolacha de óleo com recheio de refrigerante que lembra é um gosto de meio de coca de refrigerante e eles colocaram essas bolinhas que eu sei que fica estrada na boca explodindo na boca para representar o gás a partir gás e ficada né mas é divertido de comer eu acho que vale a pena a experiência você comprar para por experiência por por diversão para experimentar por curiosidade é muito limitado agora não vai estar mais então eu acho que vale isso aí mas não é uma coisa assim que há para ficar no mercado que nossa eu tenho vontade de comprar de novo e tal entendeu então já dizendo tá se eu vou tentar comprar não provavelmente eu não vou ter a comprar de novo tá eu acho que é só uma legal uma experiência única assim para você comprar experimentar para ver e a minha nota para esse produto aqui na minha opinião eu vou dar um 5.5 eu vou dar até mais que 5 porque pelo menos não é um sabor ruim em nada eu achei legal se prende ficar explodindo na boca e ainda tempo né dá o sabor que ele tá prometendo aqui que é óleo um recheio de coca refrigerante não trouxe explosão na boca tem o sabor então eu não vou dar mais risco porque ele ele tá trazendo o que o que foi prometido o que tá aqui e não é uma coisa tão ruim que eu esperava uma coisa pior tem gente falando que será ruim e tal então eu acho que um 5.5 tá bem dado aí beleza então esse é espero que tenham curtido e até o próximo vídeo valeu fui-se tamo junto